a câmera, oh! olha, olha, olha a nossa road trip vocês estão ligados, né, naquele pique vai lá, seu Deus naquele pique vai, 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 puxa, 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 puxa 3, 2, 1 filha da puta não acredito não acredito, alguém morreu tudo eeeeeee comemorando com chat, caralho você que segura a câmera pra quê aí eu vou ter que tomar banho, filha da puta bora, deixa ele, deixa ele cada um golinho, um golinho um golinho, um golinho pra começar não, menos você, você vai dirigir não, eu posso, eu acho que pode não pode, tem um limite, esqueceu já começou a polícia voltando aí opa, calma, calma, calma partiu, partiu calma, você tá nessa cinto de segurança todo mundo pronto vou botar uma morte aqui, boa saco, falsa, por isso que o psicológico tá em dia, né o psicológico tá forte carrinho, pegou o carrinho pegou o carrinho quer que eu carrego, deixa eu carregar pelo carrinho tu tá, tu tá rechovendo deixa eu carregar, eu não tô fazendo eu vou só puxar o chat aqui pra poder ver quer, quer whey protein não não eu trouxe a criatinha na minha eu preciso, eu crentei e comer merda oi vamos fazer o básico primeiro deixa o cagado e tu come vou cagar da tua boca vamos fazer o básico primeiro de comida tipo as coisas pra cozinhar essas paradas aqui a gente tá indo pro lado de higiene vamos pegar a higiene logo então, bora higiene, escova, escova não pasta, sabonete, shampoo papel higiene que o cabrito come todo o cabrito quatro da manhã me mandando mensagem ei, tá aí, acabou o papel eu falei, limpa com o dedo e o banheiro, aguinha ei, 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 ei é rongente, é prioridade compra no bagulho de um oxido não, 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 tu não vai roncar não sem ronco, sem ronco sem ronco, aqui ó sabonete sabonete líquido, por quê? são quatro homens se ficar um sabonete agora pronto é um sabonete pra cada um, não é um pra cada um, pô mas é só ter a noção de tirar os fiapos do sabonete oxe, deixa escorrer um pouquinho o Marco, por exemplo o Marco pega o sabonete e enfia no toba aí eu tenho que pegar o sabonete e depois ir passando em mim pergunta séria agora, pergunta séria agora o que que você lava primeiro? você bota o sabonete líquido primeiro o que que você lava primeiro? a parte de trás ou a parte da frente? depende se eu caguei ou não esse aqui é melhor, bateu muito olha só, tem um negocinho de guardar o sabonete que custa um dólar cada um fica com o seu e cadê? e cadê? eu to procurando ele aqui cadê? eu to procurando também sabe aquele aquela capinha? que toda vez eu jogo fora na viagem cadê? que eu não to vendo vai ter, a gente vai achar, calma pera aí, não, vamos pegar o Old Spice, né mano? ó, um pra cada um, é uma semana dura vai aí um pra cada um não fica lá em cima, fica na sua garganta aperta isso não presta por que não presta? vamos pegar líquido e a gente usa uma uma é desse daqui a gente compartilha esse daqui compartilha o que voltou da mesma situação compartilha uma dessa Marco a gente é muito amigo mas tem coisa que... ó, ó, essas brincadeiras aí ó, 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 ó só um dedo pra cada um e aí, vai ficar só pra frente? esse aqui, ó vamos pegar as capinhas do sabonete geralmente era pra ficar junto e o shampoo? cara, ele vai passar quatro horas aqui a live inteira vai ser aqui vai ter que mandar mais tudo bem, galera se não vai acabar, ele tem um robô valeu aqui, ó, tem aqui, ó shampoo é pra qualquer um shampoo pequenininho aqui, ó, Tide isso é pra quê? não, vamos pegar um grande tá doido, pô, wipes shampoo é pra... aqui, ó noventa centavos, eu falei, ó é isso o meu é o azul o meu é o rosa o meu é rosa o meu é rosa tomou banho? é, pega a cor diferente tomou banho? o meu é roxo bota o sabonetinho aqui não, eu quero esse eu, eu, o meu é roxo o meu é roxo troca aqui, o meu é verde, vai esse aqui é o rosa é tomou banho? bota o sabonete aqui e guarda na sua gaveta isso o meu é roxo o meu é rosa o meu é roxo o meu é rosinha shampoo é pra todo mundo igual? pra aumentar ele não, pega um grano pra todo mundo pasta de dente pasta de dente é a mesma coisa, né Cabu? eu tenho pasta de dente pra nós eu tenho também pasta, eu não trouxe não então usa de vocês protetor solar pra quê? pra neve? é hidratante, mano olha os meus... olha os meus... minhas pernas, mano aqui, ó tudo seco heat nourish body lotion aqui, ó loucho hum, mas vamos pegar umas cheirosas, né é verdade cabrito, você vai passar onde isso aí? isso é o quê? onde você vai passar e você vai acabar tão rápido? é creme creme mas esse daqui tem vitamina B, creme e cheiro de cocô mas pra que tu quer creme? deixa eu ver se é bom não dá não dá, segura aqui pra quê? pra onde? as pernas russas pra quê? olha só isso é hidratação olha só a perna tá russa ó vai lá pega outro já usou esse aqui já pega outro 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 oxe, nós é brasileiro vambora ah, prateleiro e o tixadeiro toma, vai, 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 vai toma não, só porque é maconha agora é pronto não, isso daqui não queima no sol, cão só porque é maconha, olha é aloe, cara é aloe isso aqui é a folha da aloe vera vai queimar no sol aonde? vamos, 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 vamos rapaziada, nós temos que chegar na Califórnia nós estamos no lado direito do continente ó, não vai ter o dia do... mano, se ficar isso aqui, nós vamos passar duas horas aqui três horas vai dar dez horas da noite vai dar dez horas da noite vai dar dez horas da noite vai dirigir pra... vai parar no próximo... não, vou dirigir até as... quinze dias não vai fazer um skin care? vai ficar com os poros todos cheios bora aqui, ó esse seu cu, você não quer dar não? porque você voltou pro mesmo lugar voltou ou então tá errado? é shampoo ó, mas esse daqui é chique, viu? não, pera aí shampoo, shampoo não, mas tu já tem pro jeito que é shampoo e aí o shampoo, nada ainda? tá aqui, ó esse é shampoo de mulher, pô shampoo esse aqui, ó dois em um, pronto show the hair não, não, não vamos pegar um de um shampoo e condicionador esse é bom? então pronto pra mim tá ótimo eu passo qualquer coisa na cabeça boa boa é isso aí boa, boa não ligo não só o sabonete eu não vou ficar passando eu não vou ficar passando o meu sovaco na minha barriga que o Marco passa no cu não sabonete não vai dividir caralho, o que eu vou... o que eu vou... esconde o sabonete que eu vou pegar na malda... ah, então pega então você vai ver eu não gostei de tirar, mano meu Deus do céu eu não gostei de tirar ó, o que que a gente tem que pegar? a gente pegou igreja sabonete eu preciso secador, não tem não? ninguém trouxe o secador? humm trouxe, né? caralho eu não viajo sem porque meu cabelinho que tá faltando aqui, ó tem que ajeitar, porra e você também, viu? não, mas o cara cortou meu cabelo ruim não, não precisa eu já tenho umas manhas sem isso vai ter preciso eu vou tentar calvo isso é pra barba, idiota isso aqui parece que botou aqui em cima parece que botou aqui em cima ó, vamos lá sabonete, shampoo isso aqui pegaram isso aqui pasta cadê a pasta? eu vou ficar... ali, ó lá atrás, pastou, vi fala, inseto a pasta de tê dela aí, ó eu tô sem chat e aí eu não consigo ver o que a galera quer mais pra tu, mais pra lá, tá ligado? tu vai olhando então ó, ó a gente tá querendo pasta de dente aqui, ó eu tenho, eu tenho eu tenho, eu tenho olha o chato se a galera quer que vira pra lá, vira pra cá tá multado que eu não tô vendo nada eu tô vendo só que coisa eu... é, então eu te... eles querem que você filme nós ó, isso aqui é muito bom, tá? é muito cheiro não gosto desses citros aí não, mas shampoo bom tem que ser... isso aqui é muito bom dizem que shampoo bom é separado de mulher de mulher tem que comprar... olha o cabelo dele como tá bonito, olha aí ó, esses aqui dá pra sair do banheiro, ó olha o cabelo dele mas no banheiro tem, não tem? baixa a cabeça um pouquinho, cabrito bendejo ficou pica isso aí, tá? ficou pica um de banheirinho assim pra quê? pra sair do banheiro já tem no banheiro, amigão já tem? noventa torna ah, cinco tem lá tem lá, esse aqui da motorhome pra dormir? tem? tem tem, dois na cama do John, que é dois dele e tem dois embaixo que é meu e tu se vira aí, ó então, o meu é o teu, é então, viu, farei e o seu, você usa a mochila é, você usa a mochila eu te dou um casaco meu pra você usar de cabeceiro feijão partiu tem lá, inseto tem toalha? acho que não tem toalha? tem tem? tá bom como é que quer comprar? uma só pra garantir? ou tem? uma pra cada só pra... só pra garantir? e outra? que vai ter que lavar e secar elas é melhor comprar uma pra cada se tiver lá aí a gente compartilha, né? tipo, dois usa uma um dia pra economizar água pô, não está na rua vim não é que fazia... não vai vazar de novo, não fazia... fazia tempo que eu não ia no mercado fazia... fazia tempo que eu não ia no mercado fazia... cartão novo e tu vai vazar de novo desde o apartamento, né? vindo flor vindo como? ah vai vazar meu cartão de novo Já pedi outro Veio um novo e você não Bora Já pegou tudo? Bora Quanto tu falou? 95 95 95 a 105 A gente pegou 100 itens Estava de boa não, se ele repetir dois bagulhos de 15 dólares Tu tá sendo roubado Entendeu? Não tem que contar O cara faz muito isso Porque ele faz assim, o bagulho apita Aí ele não se liga e passa de novo Faz isso toda hora É por isso que eu boto a quantidade de coisa que eu boto Eu boto 500 centímetros ali Não sei de dinheiro né Claro que eu sei de dinheiro Não sei nunca Diz que ele já viu de longe É olho do ciclo Olho do ciclo Esse cara aí não sabe Do jeito eu botaram muito coisa Cara ali embaixo Eles pegam aqui assim Toda vez que eu vejo ele faz assim Eu procurando Acha o macarrão aqui Tu não sabe que tem o macarrão Não é cabrito Nem nada Por que que tá lorando? Eu não escutei O que ele falou? Não escutei Olha ele Vai te encher também Vai, corre Vai, corre Mas se você tapotar A gente vai morrer hein Vem cá Vem comigo aqui Vem Vem na parte da frente Ok, bora O que? Sobe ali na parte da frente Pera aí Não O que? Olhando para cá Olha para cá Sobe aí Sobe e segura Pira da puta Pira da puta Caiu, olha a merda Se cair eu caio junto Vai para a esquerda Olha a merda Pira da puta Marco troca lá a câmera Já já Ui Ui Viado Muito obrigado por me encarregando hein Bora Juninho Olha para aí Bora Bora Olha Eita 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 Está levantando Estamos chegando já hein Compa aí Opa Chegamos hein Agora já começa a abrir Vai 3, 2, 1 e Pum Tchau